Ô mamãe, ô que calor, mamãe, ô que calor, mamãe, ô que calor, que calor da madrugada Quando a gente foi brincando junto com a meninada Na fogueira de São João e o calor da madrugada Ô mamãe, ô que calor, mamãe, ô que calor, mamãe, ô que calor, que calor da madrugada A gente brincando tanto já não pode dizer nada Com comonha e milho assado e o calor da madrugada Ô mamãe, ô que calor, mamãe, ô que calor, mamãe, ô que calor, que calor da madrugada A meninada brincando e a fogueira esquentada Em amigas e assando e o calor da madrugada Ô mamãe, ô que calor, mamãe, ô que calor, que calor da madrugada Quando a gente brinca e canta vai-se até a alvorada Mas na festa do São João tem o calor da madrugada Ô mamãe, ô que calor, mamãe, ô que calor, que calor da madrugada A gente na noite fria se tapa com a namorada Dança e fica-se esquentando que é o calor da madrugada Ô mamãe, ô que calor, mamãe, ô que calor, que calor da madrugada Quando chega o fim do ano, se ajeita a meninada Pra se fazer o Natal no calor da madrugada Ô mamãe, ô que calor, mamãe, ô que calor, que calor da madrugada Quando a gente vai ainda diz, eu não posso fazer nada Se pegar os seus trocados pra o calor da madrugada Ô mamãe, ô que calor, mamãe, ô que calor, que calor da madrugada Vê o menino na frente, não tem uma galinha assada Mas apurou os trocados pra o calor da madrugada Ô mamãe, ô que calor, mamãe, ô que calor, que calor da madrugada Quando ele arranjar o dinheiro, diz, eu já tenho namorada Vou ajeitar o casamento pra o calor da madrugada Ô mamãe, ô que calor, mamãe, ô que calor, que calor da madrugada